E ó, quero falar o seguinte, a gente começa falando de saúde na sexta-feira. Você aí em casa, você tem pressão alta? Você tem pressão baixa? Já ouviu dizer, ai quem tem pressão baixa vive desmaiando, não é verdade? Quem tem pressão alta, ai tem que fazer, tem que pôr coisa, sente dor na nuca. Quem tem a baixa tem que pôr sal embaixo da língua. Não tem tudo isso aí que a gente escuta na internet, as receitas da vovó também? Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, você sabe o que é a nossa pressão arterial? Então, hum, te peguei, né? Manda o WhatsApp pra gente, vai aparecer aqui embaixo. É a nossa comunicação direta, você pode fazer as suas perguntas aí a respeito da hipertensão. Combinado? Mas vamos conversar com quem entende do assunto? Que é o doutor João Daniel Pinotti, que é cardiologista. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Mira. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde. Boa tarde, Mira. Boa tarde a todas as famílias que nos assistem. E hoje, pra gente, cardiologistas, é um tema e um dia importantíssimo, que é o dia da prevenção e combate nacional de hipertensão. A hipertensão ainda causa muito problema, doutor, em consultório? Isso, o grande vilão da hipertensão, por ser uma doença silenciosa, né? Então, muitas vezes o paciente é diagnosticado já com algumas doenças avançadas. A hipertensão, ela não acomete só doenças cardiovasculares, doenças renais. Então, o comprometimento, ele tem a longo, médio prazo, que é autolimitante. Entendi. Agora, a pergunta que eu fiz pro pessoal de casa, né? Que eu também não sei responder. A gente fala da pressão, a gente já, né? Aferiu a pressão várias vezes. Mas, o que é a nossa pressão, né? O que é a pressão arterial? Vou tentar explicar de uma forma genérica. O coração bombeia o sangue pro organismo. Certo. E a adaptação dos vasos sanguíneos. Pra receber esse sangue, a gente mensura o quanto que essa pressão exerce nas paredes dos vasos. Então, quando ultrapassa o limite fisiológico, que é normal, e patológico, que é uma doença, acaba cometendo e lesando vários órgãos. Entendi. Então, é por isso que quando a gente mede, a chafere, tem a ver com os batimentos cardíacos. Depende muito do coração. Do contração do coração, do débito cardíaco e da resistência da parede dos vasos pra receber esse sangue que vem do coração. Muito bom, né? E a gente separou alguns sintomas, uns fatores de risco, vamos dizer assim, né? Que você aí de casa pode tentar olhar direitinho aí pra ver se você se enquadra, tá bom? O que pode causar a hipertensão. Vamos começar, doutor, falando dos hábitos alimentares. Isso é muito importante também, ó. Hábitos alimentares têm que ser regulares. Aí estão os irregulares, né? Tem muito a ver isso, a má alimentação? Muito. A hipertensão é uma doença multifatorial. E claro que o hábito alimentar, principalmente a ingesta de sal, é um componente muito maléfico. Não só pro paciente hipertenso, mas a maioria das vezes é pro paciente hipertenso de não controle, uma refratariedade ao tratamento medicamentoso. Então, o hábito alimentar, ele influencia tanto pra um novo diagnóstico, como pro não controle de um paciente já com a doença estabelecida. A pessoa pode não ter a hipertensão e pode adquirir através da alimentação irregular. Até porque a hipertensão, ela quase nunca vem sozinha, né? Ela vem acompanhada de doenças ateroscleróticas, doenças metabólicas, hormonais. Então, o conjunto acaba prejudicando e levando pra um prognóstico pior do paciente, um risco maior. É tudo que a gente fala sempre aqui, né, gente? A alimentação começa ali, você é mesmo realmente o que a gente coloca no prato. Vamos ver mais aí um fator de risco, olha só. É o sobrepeso e a obesidade, né? Esse é um fator interessante, Mira. A obesidade, principalmente a circunferência abdominal, é um fator muito predisposto, que predispõe a hipertensão. E tanto é que um paciente depois submetido a cirurgias bariátrias, muitas vezes deixa de se tornar hipertenso. Olha, e a falta de exercícios físicos também. Total. Atividade física, eu acho que, eu não falo só do ganho metabólico, mas do ganho psíquico, que isso também tende a controlar a pressão. Olha. O benefício da atividade física, a gente pode fazer um tema de um programa inteiro, só o benefício da atividade física. Então, quer dizer que uma pessoa estressada, pode ser que ela desencadeia uma pressão alta? Existem, claro que ela é multifatorial. Predisposição genética, fatores modificáveis, né? Hábito alimentar, tabagismo, sedentarismo, estresse e os não modificáveis, que claro que o principal é o genético, né? Então, a atividade física, ela pode ajudar muito na adaptação desses vasos sanguíneos, até para controle pressórico e prevenção de um paciente se tornar hipertenso. Olha só, tá vendo? Esse próximo eu não vou nem falar, né, gente? Porque olha, já, ô coisa antiga, né? Que é o tabagismo, né? O cigarro. Não preciso nem falar. Não é só para pressão alta, não. Isso aí faz tudo, te deixa fedido, estraga os dentes, pulmão. É tudo, né? Tudo de ruim está ali no cigarro. O tabagismo, todo mundo tenta correlacionar com doenças pulmonares. Sim. Mas a grande lesão no endotélio, que é na parede de dentro do vaso sanguíneo, para doenças futuras, aterosferóticas, é muito comum. Então, o cigarro é como você explicou. Ele tem, ele é a porta de entrada para qualquer doença. Tá vendo? Neoplásica, que é câncer, e não só doenças metabólicas também. E se você for ver, está tudo meio que em conjunto, né? Uma pessoa que não faz o exercício, que come errado e que fuma, ela vai ter um sobrepeso. Exatamente. Então, você vê que está tudo meio que junto. Agora, também, para contar um pouco mais, tem a hereditariedade também. Então, quer dizer, além de tudo isso que a gente falou que a gente pode melhorar, isso daí não tem jeito, né, doutor? Por enquanto, o componente genético ainda a gente não consegue modificar, mas é a grande sacada da medicina em curto prazo, pode ter certeza que vai ter algumas modificações com isso. Opa, bom demais. Quem tem diabetes, geralmente, também tem problemas de pressão? Sim, não necessariamente o diabético é hipertenso, nem o hipertenso é diabético. Mas são doenças muito interligadas com o componente familiar, hábitos, e como você explicou, hábitos alimentares, sedentarismo, que uma coisa acaba levando a outra. A fisiopatologia, ela é muito semelhante. Claro que a doença, a diabetes, ela tem um componente metabólico, mas também hormonal, tem dois tipos de diabetes, mas com certeza uma coisa... Já, também. Andam paralelos. E mais uma coisa, a idade, gente, o envelhecimento do ser humano também causa uma modificação na pressão. Isso é importante, porque as características pressóricas de um hipertenso jovem é diferente da característica pressórica de um idoso. Olha lá. Então, até os fármacos que a gente utiliza, o tratamento medicamentoso tem que ser diferente. O enrijecimento, que a parede dos vasos se torna mais rígidas com o decorrer dos anos. Tá. Depósito de cálcio, então acaba sendo um paciente de difícil controle. E, claro, que é porta de entrada mesmo para a doença senis, mesmo pela faixa etária do paciente. Então, quer dizer, a gente tem que se cuidar sempre. Sempre, sempre. Em todas as etapas da sua vida aí para prevenir tudo isso, né? Depois, no próximo bloco, eu vou responder as suas perguntas do WhatsApp. Pode mandar para a gente. Já anota o número aí. Se tem alguma pergunta, aproveita que eu estou com o doutor aí e manda para a gente. Tá? Que o que for possível, a gente já responde aqui no ar. E vamos continuar nosso bate-papo aqui a respeito da hipertensão. O doutor João Daniel Pinotti está aqui. Ele é cardiologista. A gente já falou o que é hipertensão no primeiro bloco. Se você perdeu, você vai lá no nosso portal sbtinterior.com, tá bom? Agora, doutor, a gente falou da hipertensão. Mas e quem tem a pressão baixa? Sim. Ela pode vir acompanhada e, principalmente, uma consequência de algumas doenças cardiológicas. Certo. Como pode ser uma adaptação fisiológica do paciente. Ou seja, nenhuma doença. Tá. Vou exemplificar. O atleta de alta performance, ele acostumou ou condicionou esses vasos sanguíneos. Então, ele mantém uma pressão no limite inferior, não é uma doença. Entendi. Não tem problema nenhum. Agora, uma pergunta que eu quero te falar. Eu fiz uma cirurgia há poucos dias aí, né? E na hora que eu olhava meus hematomas, assim, caía minha pressão. Eu tinha princípio de desmaio. Tive umas três vezes, né? Porque a gente se vê numa condição que a gente não está acostumada, né? Por que a pressão cai e as pessoas desmaiam, hein? Então, isso é por uma descarga adrenérgica. Aí, a gente entra... É outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Só pra complementar a informação da hipotensão. A hipotensão, a pergunta que a gente tem que fazer. Será que essa hipotensão, que é a mais baixa, está sendo a causadora dos sintomas do paciente ou não? Certo. Será que esse hematoma era um estresse com alguma descarga adrenérgica? Sim. E não tinha uma correlação pelo quadro pós-operatório, pelo quadro sistêmico da hipotensão ou não? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer no momento. Mas é correlacionar. A hipotensão é o causador do sintoma ou não? Se for, vamos excluir alguma doença e, claro, tratá-la. Perfeito. E qual é, existe, eu posso te perguntar, qual é uma pressão boa? Pra quem tá em casa, tá acostumado a medir pressão, porque também a gente fica nessa neura, né? Você compra o aparelhinho de medida, a gente fica medindo, 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 cada dia parece que fica parecido, mas ela dá uma alteração. Existe, doutor, o famoso 12 por 8? Sim. É o normal? Sim. Claro que o tratamento pressórico, cada vez mais, ele é individualizado. O tratamento pressórico da Mira é diferente do meu, é diferente do Marcelo. Então a gente tem que entrar no parâmetro de cada perfil, principalmente doenças prévias, faixa etária, mas genericamente falando. O ótimo, 12 por 8, até 13 por 8, quando o paciente não tem outras comorbidades, que a gente acaba colocando e estratificando como fatores de risco, mas 12 por 8, ótimo. É, o ideal. O ideal. E tem uma perguntinha no telespectador, vocês podem colocar aí na tela pra gente ver quem é que tá pedindo uma informação a respeito da hipertensão. É a Monique de Arasatuba, ela diz assim, minha pressão máxima é 10.6 e chega até 8.6. Eu não chego a desmaiar, mas eu sinto muita tontura. O que eu devo fazer? Esse aparelho é confiável? Ela mandou a foto do aparelhinho aí, ó. É uma marca boa, é uma marca conhecida, mas vamos ver se o doutor gosta disso, da gente ficar medindo essa pressão em casa. Monique, obrigada, viu, pela sua participação. Os aparelhos modernos, automáticos, ele pode ser até preciso, mas ele não é tão confiável. Olha lá, Monique. Ele tem alteração de bateria, que é a pilha, então ele pode ter alguns viés na ferição. É claro que o ideal seria acompanhar com um cardiologista. Ela tem sintoma, pelo que a Monique falou, ela tem sintoma devido à hipotensão, que é a tontura. Se isso vem acompanhado a uma adaptação fisiológica dela, existem doenças malignas e benignas, que cursam com hipotensão. Mas claro que o acompanhamento com o cardiologista seria importante pra excluir principalmente as doenças malignas. Vai lá, Monique, vai lá e passa no médico. E quais são os sintomas, doutor, da hipo e da hiper? Eles são diferentes? Quando que eu sei que eu tô com a pressão alta e quando que eu sei que eu tô com a pressão baixa? Total. Esse é um mito muito grande. Minha pressão subiu tanto que deu dor na nuca. Não é? Apenas 2... Minha pressão subiu que eu fiquei vermelha. Apenas 2% dos pacientes. Olha! A maioria aumentou a pressão devido a um quadro álgico, devido a uma dor. A dor aumenta a pressão também? Total. Talvez o paciente tenha um histórico de uma cefaleia, de uma enxaqueca, que é dor de cabeça. Certo. E a repercussão, a dor, o mal estar e pico pressórico, o aumento da pressão. Já a hipotensão, são esses sintomas parecidos com o da Monique. Tontura, indisposição, sonolência, pré-síncope, é quase um desmaio. Sim. Mas é desmisticar o que é hipotensão e hipertensão, e sintomas. É, e saber isso que você falou, né? Se você está realmente com a hipertensão, o que está causando essa hipertensão em você aí? E a gente falou da idade, né? Que a gente vai envelhecendo, a pressão também muda. A partir de que idade a gente deve ir a um cardiologista, medir uma pressão? Um jovenzinho aí de 20 anos, ele tem que ir lá já no cardio para ver se está tudo certo? A hipertensão atinge de 20 a 30% da população adulta. Claro que a repercussão é aproximadamente 35, 45 anos de idade. Que ela começa a dar sinal. Dá sinal. Existem alguns diagnósticos mais precoces, que a gente pode até dar o nome de hipertensão secundária, em alguns casos. Quando tem alguma alteração hormonal associada. Claro que a gente, o jovem adulto, ele tem que passar por um check-up inicial cardiológico? Sim. Até para estratificar o risco, as doenças familiares. Então, a minha recomendação é essa. Jovem adulto, uma avaliação primária é importantíssima. E daí, se ele for nessa avaliação e tiver tudo ok? Você fala, ai não, está tudo ok com ele. A pressão está boa, o coraçãozinho está bom, fez os exames, tal, tal, tal. Mas aí, no dia seguinte da consulta, ele sente uma tontura e a pressão cai. Pode acontecer isso, doutor? De na hora do exame estar tudo legal, mas realmente ele ter algum problema? Pode. Mas aí vai ter algum sintoma. Exatamente. Por isso que a gente abre mão até de alguns exames. Existe o mapa da pressão, que é um exame que o paciente fica 24 horas. Um MRPA é um que o próprio paciente acaba ferindo a PA. E nos entrega com um período de 24 horas. Então, para excluir o momento da consulta, está tudo bem. Ou ele está hipertenso devido à ansiedade da consulta e ser diagnosticado hipertenso. Então, os parâmetros desse gráfico, a gente tem que levar à risca. O tratamento da pressão é um tratamento individualizado e que requer um cuidado muito grande. Tanto em fazer o diagnóstico, como em excluir o diagnóstico. Entendi. E quem faz o tratamento, que geralmente é por medicamentos, ele começa a fazer e fica para o resto da vida fazendo? Ou isso, vamos dizer assim, tem uma cura à pressão alta? Uma grande chance, Miriam. Uma grande chance, porque a doença é multifatorial. Com componente idiopático, genético, toma grande chance do paciente hipertenso se tornar hipertenso. Não sei aquele exemplo que eu dei da circunferência abdominal. Certo, já está. E isso é importante também. Talvez, durante os 40 aos 50 anos, um fármaco, uma medicação, coloca esse paciente nos níveis de normalidade. Após uma certa idade, esse mesmo remédio não faz efeito. Já não faz efeito, tem que mudar. Porque a mudança da característica do vaso sanguíneo desse paciente, da contração, de doenças associadas. Certo. Então, o acompanhamento também é importante. Está vendo, gente? Não é ir lá uma vez só, não, viu? Está tudo bem, está tudo bem. Vai sempre. Você não faz o check-up anual? Você tem que incluir o cardiologista, tem que incluir também o oftalmologista, que a gente sempre fala aqui. Todo ano vai lá dar uma olhadinha. Está tudo bem. O cardiologista não morde, Guilherme. Hã? O cardiologista não morde, né? Não morde, gente. Pode ir lá. Tem mais uma pergunta. Olha, agora é da Márcia de Birigui. Um beijo para você, Márcia. Sinto muita dor de cabeça e com isso a minha pressão sobe. 16 por 10. É normal? Eu vou repetir. A dor de cabeça que faz subir a pressão dela, doutor? É, a maioria das vezes sim. Ou é a pressão que dá dor de cabeça? São doenças paralelas. Tá. Paralelas. Então, não é que a pressão causou a dor de cabeça, né? A maioria das vezes... A dor de cabeça até pode dar pico pressórico. Tá. Vou dar um exemplo, um jovem jogando bola, tomou uma pancada no joelho e chegou na emergência. Tá. Jovem. A pressão dele vai estar alta. 15 anos, a pressão vai estar alta. Certo. Então, é tentar correlacionar se a doença pressórica dela, né? Se o pico pressórico está causando um quadro álgico. Existem algumas doenças centrais a nível início de um AVC, doenças... Existem. Mas, claro, que a maioria não encaixa no causador. Então, ela tem que procurar um cardio ou ela tem que procurar um neuro? Tratamento paralelo. Tá, os dois. Inicial, um cardio e um neuro serão importantes. Muito bem. Tá respondido aí. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Valeu pelas informações, viu? Tenho certeza que a gente ajudou muita gente lá em casa. Eu agradeço o convite. Eu acho importantíssimo num dia muito emblemático pra gente, né? E ter um acompanhamento e uma orientação que possa chegar nos lares e acabar orientando todas as famílias que nos assistem. Muito bem.